E aí gente, hoje eu vou fazer um vlog da minha tarde, tarde qualquer, hoje é quinta-feira, foi meu segundo dia de aula, foi bem legal, tô muito cansada, só não liga pra me regar de sono que eu tô com sono, e também eu tô com gripe, se perdoe bem a minha voz, e não sei o que eu vou fazer agora, cansada, já almocei, acho que... É quase duas horas, daqui a pouco eu vou arrumar minha mochila, ler um livro, dar uma passada no conteúdo do ano passado, descansar um pouco, olha como o dia tá lindo hoje, sol, tá lindo, ótimo, só que hoje da manhã tava friozinho, mas agora tá bem calor, tá? Vou pegar aqui, não, ai, essa aqui é minha mochila, ai, vou pegar aqui as coisas, gente, vou pegar agora aqui, opa, minha agenda, e vou ver quais são as aulas que tem amanhã, é bem linda minha agenda, deixa eu tampar aqui, ela é bem grande a minha, que não passa a dar bem pequenininha, Amanhã temos aula de matemática, sexta-feira vai ter aula de matemática, matemática, educação física e geografia, terceiro período de matemática, educação física e geografia, só, que bom. Hoje a gente teve aula de inglês, dois períodos de matemática e dois de ciências, vamos ali pegar meu material, deixa eu ver se não tem, ah, não, não tem nada, já vou falar, deixa eu ver se tem alguma coisa na minha cabeça, não tem tema, não tem trava, não tem nada, que bom. A gente, a gente não gosta de fazer tema, mas eu faço. Matemática, a gente, no meio de dia de aula, a professora dá um monte de coisa pra gente copiar no quadro, olha, um monte, mas, né, é tudo dicas, é, como é que fala, regras, que a gente tem que ter, né, que sai, que é o de inglês, esse caderno é meu favorito, o de ciências, pegar, pegar os outros cadernos, vou pegar esses, daqui, tem que guardar, opa, e amanhã, no meu rede de aula, eu fui com uma leg, tava friozinho, mas como amanhã tem educação física, a gente vai suar bastante, né, A gente faz educação física no sol, aí eu uso a bermuda, short, tamanho, tem aqui, esse é o caderno que eu escolhi pra ser o de geografia, geografia, nossa, só, tem dois cadernos de poidinho que eu vou guardar aqui, ó, já vou mostrar pra vocês como, aqui, e é legal porque a professora, todos, todos os professores são novos, porque, quer dizer, todos os professores são os mesmos do ano passado, aí, a gente conhece todos, e, porque, sabendo que tem, no final da agenda, os professores, que é, professora de cada matéria, e, então, só de educação física no mundo, aí, né, então, eu acho que uma professora de educação física, ou duas, mas o outro a gente conhece, tá, peguei tudo, não sei se leva o dicionário amanhã, não, não vai precisar, tá, aqui, daí amanhã eu vou de tênis, ok, deixa eu mostrar pra vocês, tá vazio, necessário, caderno de matemática, também é de pandinha, que nem esse daqui, ó, tem que botar ainda o nome, isso aqui eu faço na aula, opa, o nome eu boto aqui, e a matéria eu boto ali, geografia, e é bom que a, então, a professora de história e geografia é a mesma, e ela é muito querida, o que tem nesse bolso, hum, e esse bolso aqui, ó, eu não boto meu lanche, meu lanche eu boto ali dentro, que eu sou do espaço, eu boto aqui dentro, esse marca-texto, a verdade é que não é uma carteira, mas eu achei muito legal botar a carteira aqui dentro, botar dinheiro aqui dentro, tem meu dinheiro, é um negócio de óculos da Chili Beans, que eu ganhei um óculos aqui dentro, da Chili Beans, obrigada, e minha conta de casa, eu não vou ficar gritando, Kate, 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 minha gatinha, deixa eu ligar, deu, pegado, essa garrafa agora é minha, pega Nutella, ah, ah, não tem? valeu comigo, um door, um, um, E aí 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 Meu Deus, eu vou guardar esse aqui Senão eu vou comer o passe inteiro Gente, são Deixa eu ver aqui, olha só Meu Deus do céu, quase caí. É 12h26, eu vou ler um livro agora, só que eu vou escolher um com vocês. Na minha biblioteca da escola ainda não sei se dá pra pegar livro, ainda não peguei. Mas eu vou escolher um agora que me cabe pra mim ler hoje. Ó, tem aqui em cima. Alô, meu Kugurumi! Kugurumi. Ó, é muito bom. Eu não tô usando ele porque tá bem calor aqui na cidade. Mas no inverno eu vou usar. E minha pantofa também. Porque no inverno eu deixo ela no chão. Opa, eu deixo ela do lado da minha cama. Tá. Vou escolher. Então, eu vou ler um pouco e vou descansar, né? Aí depois eu mostro o que eu vou fazer no próximo dia e indico pra vocês esse livro. Bem legal. Bem legal fazer o meu filme. Ah, vou fazer no meu filme. Dois, ó. Azar no jogo e sorte no amor. Gente, eu peguei no sono. Mas eu já li. Deixa eu ver. Eu tô olhando agora. Eu tô olhando agora. Eu tô na página 20. É bem legal esse livro. Eu gosto bastante dele. Vou te posar aqui. Eu já li um tempinho. Peguei no sono. Mas eu acordei agora. São... 13h20. 13h20. E... Eu tô olhando agora. Eu tô olhando acampados no Netflix. Vó! Vem aqui. Gente, minha vó tá fazendo. Quer dar oi, vó? Eu não sei fazer pipoca doce. É só botar açúcar. Dá oi, vó. Ah, eu não. Essa aqui é a minha vó. Tchau. Ui. Dá oi, vó. Ui. Faz pipoca pra... Ah, não. Vai aí. Olha. Aqui tá fazendo pipoca. Eu como pouco pipoca. Esse vai ser o meu balde. É do Mickey. Esse aqui é o do meu irmão. Eu vou fazer... Eu vou fazer pipoca desse frango. Pipoca do meu irmão. Já levei pra ele. Eu separei um pouquinho pra mim. Porque tá muito boa. Aqui. Vou tentar pra ver. Aqui tem meu ketchup, gente. Não me julguem. Eu gosto de pipoca porque ketchup é muito bom. O resto é minha pipoca salgada. Que eu já coloquei um monte quando tá fazendo o meu irmão. E agora eu vou botar o filme. Na TV. Deixa eu colocar aqui. Botou na play. No filme. Esse é um monte. Vou olhar a gente grande de dois que eu gosto. Gente, a pipoca tá quase acabando. No meu caso, tudo já. E o filme tá bem legal. Deixa eu mostrar tudo. Não sei se já dá pra ver. Mas tá. Tô lendo na TV. Assim, você tá deitado ali comigo. É. É muito bom. Gente, eu não quero mais ir ao fundo. Muito sono. Deixa eu ligar a luz. O filme tá bem acabando. E eu já comi toda a pipoca. Só deu uma baixada. Esse aqui é me acordar. Fica queira. Fica queira. Fica queira. Oh. Ah, que nojo. Isso aí. Para. O sonho tá saindo. eu tô olhando o netflix no ipad que eu conecto no o que é só que a gente foi isso só que você tem gostado do vídeo da minha rotina e deixe seu like se inscreva no canal e o vídeo termina com o seu divertido beijo tchau